Sei que é mil grau, fita de estouro, chega dói o coração, não estão aqui, sei que estão com Deus, todos nossos irmãos Simpatia, comediagem, vacilação e covardia, mataram todos os nossos irmãos da correria Eu quero mandar um salve meu pra todos os aliados que estão com Deus Deus, da guetagem, os vermes safados que estão no meio da malandragem Alemão sem atitude e sem coragem, no crime é assim, tem que ter proceder, se embalar, tu vai remar Amigo, tu tá ligado que no dia a dia tu corre perigo, igualmente aos aliados que estavam comigo Estejam com Deus, obra em Nero, pior Alexandinho, estejam com Deus O Bitaru chorou e a lembrança ainda guardamos no coração Eu sei que não é normal a perca dos nossos irmãos São tantas emoções e sentimentos que estão guardados em nossos pensamentos Eu lembro no dia, que o Mano Biriba no Bitaru veio me falar Que o Tamandaroba rodou, agora está no Dakar Sei que está a sofrer, de cabeça seguida amigo, mantenha o seu proceder Não dê brecha jamais, no sistema se não quiser ver a morte de perto Fique ligeiro, não lance sua sorte, fique esperto Parceria forte, era nós dois Mano de atitude, corre pelo certo De beco em beco, na correria do dia a dia era disposição Não estão aqui, sei que estão com Deus todos nossos irmãos Agradeço a Deus por me tirar do bonde das trevas e da escuridão Simpatia, comediagem e vacilação e covardia Mataram todos os nossos irmãos da correria Eu quero mandar um salve meu, pra todos os aliados que estão com Deus A buetagem, os ermes safados que estão no meio da malandragem Alemão, sem atitude e sem coragem No crime é assim, tem que ter proceder Se embalar, tu vai remar Amigo, tu tá ligado que no dia a dia tu corre perigo Igualmente aos aliados que estavam comigo Estejam com Deus, obra e nero E o Alexandinho estejam com Deus Se o tempo pudesse voltar Para poder apagar as coisas erradas do passado E trazer novamente a vida os meus aliados Lá em cima estão a nos olhar E para sempre vão nos guardar Mas a vida é assim Quando a gente menos espera é que acontece Mas a humildade maluca é o que prevalece Para viver nesse mundo cruel Você pode crer, Deus é justo, fiel Na rua do cemitério Onde passamos melhores momentos da nossa infância Ai que saudade, meu Deus Do tempo em que eu era criança Mas o tempo passou e a gente cresceu Estejam com Deus todos amigos meus Parque Bitaro, México 70 Largo da saudade, rua Caimoré Big Marquês, o nosso bonde sabe qual é Fortalecendo a união, se liga irmão Barrigo sinistro tá no coração O sol da liberdade, ele demora Mas um dia ele vai chegar Fique firme, truta Danilo, onde você está? A justiça é tarda, mas não falha Ela é longa, mas não é perpétua Simpatia Comediagem, vacilação e covardia Mataram todos os nossos irmãos da correria Eu quero mandar um salve meu Pra todos os aliados que estão com Deus Da buetagem Os vermes safados que estão no meio da malandragem Alemão, sem atitude e sem coragem No crime é assim, tem que ter proceder Se embalar, tu vai remar Amigo Tu tá ligado que no dia a dia tu corre perigo Igualmente aos aliados que estavam comigo Estejam com Deus, obra e nero Pior Alexandinho, estejam com Deus Simpatia Simpatia Comediagem, vacilação e covardia Mataram todos os nossos irmãos da correria Eu quero mandar um salve meu Pra todos os aliados que estão com Deus Da buetagem Da buetagem Os vermes safados que estão no meio da malandragem Alemão, sem atitude e sem coragem No crime é assim, tem que ter proceder Se embalar, tu vai remar Amigo Tu tá ligado que no dia a dia tu corre perigo Igualmente aos aliados que estavam comigo Estejam com Deus, obra e nero Pior Alexandinho, estejam com Deus Aê, aquele salve pra todos os aliados Que representavam na nossa comunidade Mas infelizmente, a simpatia A covardia é trairagem de alguns vermes Ou que causaram transtorno na vida dos seus familiares E em nossos corações E está com Deus Finado, mi, cobra, piolho, xandinho, nero Belém do Bitaru Garinha e Leandro Hoje, o 70 e a comporta chora E todos os demais aliados pobres da periferia Assinado simplesmente, MC Careca